Fala galera, me doem, bem-vindos ao canal e mais um vídeo de Outlast, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Outlast 3, pessoal, sim, pessoal, pra quem não acompanha aqui o canal há mais tempo, tem todas as gameplays aqui do canal, todas as histórias explicadas de todos os personagens que você possa imaginar da saga Outlast, até então eu tenho a história explicada no canal, tem uma playlist específica da história de Outlast, recomendo que vocês assistam. Pessoal, tivemos agora Outlast Trials e muitas pessoas não gostaram, muitas pessoas gostaram, porque as pessoas muitas vezes não entenderam, pessoal, como eu falei pra vocês inúmeras vezes, Outlast Trials não é Outlast 3, é um jogo no mesmo universo, é um spin-off, pra quê? Pessoal, pense nos desenvolvedores, eles já tiveram um Outlast 1, Outlast 2, que basicamente são histórias incríveis, mas a mesma mecânica, um personagem que corre, que pula, mas que não consegue fazer muita coisa, a não ser fugir e ficar aflito a todo momento. Claro que o jogo tinha mais uma pegada de terror, né, então isso ajudava nessa condição, mas o jogo não tinha muitas mecânicas diferentes, então eles queriam testar coisas novas, é óbvio, e eles queriam um jogo no mesmo universo, né, então Outlast Trials a gente pode agora, né, usar itens contra os vilões, contra os NPCs, pode fazer quebra-cabeça, mecanismos novos, um monte de coisa nova que tá sendo testada em Outlast Trials. E pra quem acha que não tem história, que é muito ruim, pessoal, tem muita história, a história do jogo tá explicada em Outlast Trials, então eu expliquei já aqui no meu canal num vídeo separado, recomendo que você assista. Então, Outlast 3 vai acontecer, é óbvio que se Outlast Trials der certo, um Outlast 3 tá batendo na porta aí, galera, talvez não tão em breve, mas tá batendo na porta aí no futuro, né, a gente sabe que o jogo foi bem, na primeira semana vendeu mais de 500 mil cópias, em acesso antecipado, tem gente que achou o jogo curto, o jogo, galera, não tá nem na metade, né, o jogo assim, ele tem mais, pelo que eu sei, mais duas terapias que tão vindo por aí, e eles querem lançar muita coisa diferente, né, já ouvi falar aí que eles querem fazer algumas coisas de PvP, eu não sei como que vai ser, galera, mas o que eu acharia até bem legal, se a gente pudesse, na verdade, sacrificar alguém do nosso grupo pra ganhar alguma vantagem, isso era legal, porque basicamente o jogo se trata sobre isso, sobrevivência a qualquer custo. Então, assim, eles tão testando muita coisa, e obviamente, pessoal, tudo que der certo aqui, e que for, obviamente, adaptável pro jogo de Outlast, vai ser usado no Outlast 3. Eu já questionei a Red Barrels, né, pra algumas pessoas, na verdade, uma pessoa que eu tenho lá, felizmente, a gente tem um brasileiro trabalhando na Red Barrels, o cara é muita gente boa, então eu acabo trocando uma ideia, não me revela muito, mas o pouco a migalha que me solta ali, a gente já começa a criar mil teorias na cabeça. E pelo que a gente trocou uma ideia, né, o que que agora a equipe, uma equipe pequena de desenvolvedores, parte da equipe vai fazer o desenvolvimento agora pra consoles, né, pra Xbox, Playstation, não sei exatamente quais consoles que eles vão lançar daqui a alguns meses, e parte da equipe tá focada no desenvolvimento de novas terapias. Mas, né, a mente pensante por trás da história do jogo, teoricamente, ela já tem o seu trabalho concluído no Outlast Trials, então, quem sabe, ela já tá aí pensando num terceiro jogo. Tem alguma coisa de concreto? Eu até acho que não. Talvez algumas conversas muito iniciais, mas de concreto não tem muita coisa, né, então, talvez eles tenham uma linha de pensamento, e é sobre isso que eu quero falar aqui. Tudo que eu falar agora, galera, é a minha percepção, é a minha opinião, e eu não sei de nada, não troquei nenhuma ideia específica sobre esse assunto com ninguém que tenha acesso a informações privilegiadas. Então, eu vou falar pra vocês a minha percepção e vocês pensem se vai bater com a de vocês ou não. Pessoal, em Outlast Trials, que é o jogo mais recente, tem duas coisas muito importantes que a história do jogo nos traz. Primeiro, que ela nos conta, então, né, o background do personagem Papanot, que é o padre lá do segundo jogo. Se você não entendesse o meu comentário, assiste o meu vídeo de história explicada, que você vai entender e a gente vai ficar bem alinhado. Então, a gente sabe que ele era um reagente, que ele passou aqui pelos experimentos do Trials. Ok, e a história dele foi concluída lá em Outlast 2. A gente sabe também que tem um outro reagente muito importante que se chama Simon Peacock. E ele aparece nas histórias em quadrinhos, ele aparece na DLC do primeiro jogo, né, ajudando o Waylon Park. E, mas ele aparece na história de quadrinhos, dá pra ver que ele é um dos primeiros, né, sucessos, entre muitas aspas, do projeto Wall Rider. Ele sofreu uma transformação no corpo dele, mas ele não é tão forte, tão perfeito, né, digamos assim, como foi o projeto do Billy Hope, né, que é aquele Wall Rider que a gente consegue ver no finalzinho do jogo de Outlast. Mas ele é diferente, ele sente muita raiva pela Murkoff, ele quer acabar com a Murkoff. E é por isso, então, que ele ajuda o Waylon no finalzinho da DLC do primeiro jogo, ele e a sua família a sumir. Isso a gente consegue ver alguns desdobramentos aí nas histórias em quadrinhos. Beleza, então a gente sabe que tem dois reagentes bem importantes, o Papo Anato, que as suas histórias já estão concluídas, e tem o Simon Peacock, que sua história nunca foi abordada, assim, né, especificamente numa franquia. E eu acho que tá na hora disso acontecer. Pessoal, o que eu acho que poderia ser a história de um Wall to Last Trace? Nós temos três personagens importantes, né, quatro se a gente considerar o Simon Peacock. Nós temos o Simon Peacock, como eu já falei pra vocês, é um personagem que é uma espécie de um rascunho do projeto Outrider, ele tem alguns poderes, ele tem uma história bem estranha e bem misteriosa. Nós temos, galera, o Miles do primeiro jogo, que virou Outrider. E pra quem não acompanha o canal, na história em quadrinho, quando aparece o Outrider, aparece duas sombras. Uma do Billy Hope, que era aquele Outrider que a gente enfrentou no primeiro jogo, e depois a sombra do Miles, como se fosse duas consciências dentro agora do projeto Outrider. Não sei como isso vai ser apresentado no futuro, mas nós temos o Miles, então. Nós temos o Weylon, né, o Weylon, né, que é aquele rapaz da área de tecnologia de informação ali. Tava, então, tentando revelar os podres da Murkoff, manda aquele e-mail pro Miles, que era o jornalista investigativo. Mas ele, no final do jogo, o Weylon, ele coloca tudo no ventilador, mas a família dele e ele tem que sumir, porque a Murkoff vai atrás dele. Então, nós temos o Miles, tem o Sam Peacock e nós temos o Weylon. E se a gente parar pra pensar, a gente tem mais um. A gente tem o Blake. O Blake é o personagem principal do Outlast 2. E na história em quadrinho, a gente sabe, então, que ele é encontrado vivo, né? Ele é encontrado vivo e ele é reinserido em alguns dos sistemas, alguns dos trabalhos da Murkoff. O que aconteceu com ele? Tá prisioneiro em algum lugar? Tá morto? Virou uma criatura? Não sei. Não explica o que aconteceu com ele. Mas é um personagem também que ele tá aí, digamos aí, né, uma bolinha quicando pra ser chutada e a gente acabar indo pra alguma história, pra alguma direção específica. Pessoal, eu acho que, assim, se eles não quiserem inovar muito na história, trazer personagens completamente novas... Tinha um boato que eles queriam fazer uma história com uma personagem feminina, mas, galera, isso vai dar muito ruim. Muito ruim. Vamos lá, o mundo de hoje é muito chato. Não dá mais pra usar. Tem coisas que não dá mais pra fazer e mostrar porque vai dar ruim. Enquanto é um homem, até minimamente aceitar. Botar uma mulher e botar ela em umas funções bizarras vai dar ruim. Vai dar ruim. Espero que eles não façam isso. Então, considerando que eles não vão seguir por esse caminho, o que poderia ser a história de um Outlast 3? Eu acho que poderia ser a história de que, né, eles acabam, então, os personagens acabam sabendo que o Blake tá em algum tipo de operação, tá em algum tipo de tratamento alternativo. E aí, na verdade, então, o Waylon e o Simon Peacock resolvem lá resgatar e fechar essa operação. Em algum local diferente, por exemplo. E aí, claro, né, nós temos ali o nosso amigo Miles. O Miles também. O Billy Hope quer acabar com a organização do Murkoff. Eles também podem se envolver. Então, seria um jeito, galera, de tentar, né, juntar tudo num jogo só. Acho que poderia ser interessante. Onde o Waylon, ele vai lá, então, tentar resgatar, né, o Blake, resgatar, terminar uma operação e ir lá dentro e descobrir que o Blake tá lá. Talvez o Blake não seja o principal objetivo dele, mas de tabela a gente encontra o Blake morto ou o Blake vivo, sei lá eu. E a gente sabe que o Miles também poderia aparecer pra querer acabar com tudo. Eu não sei como o Miles ia ver, hoje em dia, o Waylon. Se ia ver como ele inimigo ou não. Eu não sei como é que estaria essa relação entre os dois. Mas eu acho que seria muito legal se fosse uma história nesse sentido. E, na verdade, fosse uma armadilha da Murkoff. A Murkoff, na verdade, queria, né, fazer uma armadilha pra prender o Simon Peacock e o Miles. Imagina se fosse isso. Na verdade, um grande plot twist. Onde eles acharam que estavam lá fazendo alguma coisa e, na verdade, estavam caindo na teia da aranha. Seria bem legal, na minha opinião. Acho que seria bem bacana. Então, assim, acho que tem muito pano pra manga aí pra gente desenvolver uma história. E aí, como que seria, né? Teria luta? Daria pra usar alguns objetos? Pessoal, eu acredito que a sacada que talvez eles façam em Outlast 3 seja a primeira versão, né? Que a gente tem que fugir, se esconder embaixo das camas, dos armários, enfim. Mas talvez agora a gente possa usar uma garrafa pra fazer um barulho. Pode pegar uma garrafa e, por exemplo, estunar algum personagem pra gente conseguir fugir. Eu acho que a gente vai fazer algumas coisas como essa. Matar um personagem, matar um inimigo, isso não vai ser possível. A gente pode retardar o processo dele pra que a gente consiga fugir ou se esconder em algum lugar. Eu acho que isso vai acontecer. Eu imagino que Outlast 3 vai ser um jogo mais, né? De a gente se esconder, ser furtivo. E mais com uma pegada de terror, obviamente. E claro, vai ser solo, né? Outlast em co-op, só no Trials. Senão não faz nenhum sentido. Que projeto que eles poderiam trazer, né? A gente sabe que todos esses jogos são baseados na MKU, outros experimentos da CIA. Porque, pessoal, tem algo que eles nunca trouxeram no jogo, não sei nem como eles poderiam abordar isso. Mas tinha uma terapia muito bizarra, que era de manter as pessoas acordadas. A gente sabe que o Wernicke faz a terapia do sono. A gente sabe que o Isma faz a terapia por meio de químicos. Mas tinha uma terapia também que a gente mantinha as pessoas acordadas. Depois de um tempo acordadas, as pessoas começavam a alucinar. Ou seja, elas conseguiam ter visões, mas na verdade elas estavam dormindo. Porque o cérebro já ficava completamente bagunçado. Talvez pudesse alguma pesquisa nesse sentido. Podia ser interessante, uma abordagem diferente. Onde depois de um tempo que a pessoa fica acordada. Daqui a pouco o cérebro fica em um estado alterado. E aí começa a alucinar. Não sei, poderia ser legal. O tal de sonho lúcido, né? Que o Wernicke sempre falava. Talvez não seja um sonho dormindo. Ou seja, o de ficar tão acordado. Que o teu cérebro não sabe mais o que é ficar acordado. O que é ficar dormindo. Então a gente consegue programar o que eles estão vendo. Não sei, galera. Poderia ser alguma coisa por aí. Porque essa terapia do sono. No sentido de não dormir. Ela não foi abordada no jogo até então. E é uma terapia bem conhecida aí nas lendas urbanas da internet. Sobre o que teoricamente foi utilizado em algumas pobres almas no passado. Pra ver, né? Em nome da ciência, digamos assim. Mas que de ciência não tinha nada, né? Queria realmente torturar as pessoas. E reprogramar a mente delas. Enfim, galera. Queria dividir essa experiência aqui. Esses pensamentos com vocês. E eu quero dar mais um recado. Fiquem atentos no Instagram do canal. E aqui na aba comunidade. Eu vou sortear algumas keys de Autolash Trials. Se você tem computador que pode. Se inscreva, né? Sempre dê direitinho as regras, galera. Pra não ser desclassificado. Por não seguir regras. Isso é muito banal. Né? Não seguir as regras. É escolhido, mas acaba não ganhando prêmio. Porque não seguiu as regras. Sigam as regras. Vejam direitinho. Não vai ser nada demais. E eu vou fazer um sorteio de algumas keys, então. Que eu acabei conseguindo aí com a Red Barrels. Então, pra prestigiar uns inscritos aqui do canal. Certo, galera? Mas então, não esquece de acompanhar os demais vídeos aqui do canal. E até o próximo vídeo. Valeu!